Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre as composições de DJ Eves 2020 e 2021 Como vocês sabem, recentemente DJ Eves emplacou 3 músicas no top global Isso não é mais Brasil rapaziada, agora o homem é mundo Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Como vocês sabem, esse canal é um canal de entretenimento, onde eu falo sobre notícias, curiosidades, histórias e muito mais Então por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre as composições de DJ Eves parte 1 E essa é a parte 2, a parte 2 melhor que a parte 1 Porque a parte 2 é os melhores sucessos de DJ Eves de 2020 até agora em 2021 Como assim, Emerson? Pois é Dentro de um ano aí, esse homem emplacou praticamente mais de 10 músicas E essas músicas tudo ficaram entre as 20 mais tocadas do país Para vocês verem que esse cara não está de brincadeira E o homem tanto é bom para compor, tanto para produzir como intérprete também Porque DJ Eves está estourado aí com inúmeras músicas Mas enfim, a primeira música que eu resolvi mostrar dele aqui Que fez bastante sucesso de 2020 para 2021 até o momento que nós estamos agora É a música Não Pode Se Apaixonar Uma música que é sua composição Ele cantou essa música juntamente com Xande Avião e MC Dani A outra música que eu resolvi mostrar aqui para vocês é a música Me Chama Uma música interpretada por Vitor Fernandes E a outra música que não poderia faltar nesse vídeo é a música Esquema Preferida Um feat entre ele e Tassísio do Acordeon Sem sombra de dúvidas A música Esquema Preferida é uma das maiores composições do compositor Desde que ele começou a compor Como vocês sabem também A música Gordinho Gostoso é uma das suas composições Foi a música que fez DJ Eves ficar bastante famoso Mas a música Esquema Preferida em parceria com Tassísio do Acordeon Lhe levou aí para todo o Brasil A outra música que eu resolvi mostrar aqui para vocês é a música Volta a Bebê, Volta a Neném Uma música em que ele cantou juntamente com DJ Google Pois é rapaziada, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui para vocês Que algumas dessas composições de DJ Eves não é dele sozinho Muitas dessas composições são com outros parceiros Inclusive a música Volta a Bebê, Volta a Neném É uma música que é a composição dele com DJ Google Daí agora eu vou mostrar para vocês Composições de DJ Eves na voz de Zé Vaqueiro Como vocês sabem praticamente Zé Vaqueiro estourou aquele álbum O original com diversas músicas de DJ Eves Agora eu vou mostrar aqui para vocês a música Volta a Bebê É a composição de DJ Eves A música Cadê o Amor que Zé Vaqueiro lançou recentemente É a composição de DJ Eves Cadê o Amor A música Tenho Medo A música Cangote E a música Forró do interior Todas essas músicas interpretadas por Zé Vaqueiro Todas elas são composições de DJ Eves Para vocês verem aí Que parte do sucesso de Zé Vaqueiro Se deve sim ao seu talento Mas a DJ Eves também Porque o cara compõe umas músicas muito top As outras músicas que eu vou mostrar aqui para vocês São músicas de DJ Eves na voz de Os Barões da Pisadinha Por exemplo a música Galera do interior E a música Basta Você Me Ligar Que também é uma de suas composições E a outra música de DJ Eves é a música Me Chama Mozão Em parceria com Nayara Azevedo E por último a música Falei Pra Tu Em parceria com Diego e Arnaldo Aí uma música que eu acho muito top Ela não tem tantas visualizações comparadas às outras músicas Mas essa música é muito top velho Se você não ouviu essa música eu super indico Porque ela vale muito a pena A música passa assim uma verdade para você Que você nem imagina cara Eu gosto demais dessas músicas Mas enfim rapaziada Essas foram assim as composições de DJ Eves que eu resolvi trazer para vocês neste vídeo Vale ressaltar que ele está vindo aí com outras músicas Inclusive uma música que eu acho que essa vai ser hit Não vai ser Brasil não Vai ser global dessa vez Que é a música Sabonete Dove Que ele vai lançar em parceria com Avni V Gostadosa igual ela não tem Sem falar que é inteligente também Safadinha me deu uma surra de cama Todo dia liga e me chama pra fazer A cama pega fogo Depois tem aquele banho gostoso Eu passando sabonete no teu povo Bebê bora hoje Bebê bora hoje Tô com saudade daquele cheirinho do sabonete dove Cara eu tava assistindo a live de James produzindo essa música Fiquei assim Mano eu falei Que letra fodástica Tá prestes a lançar essa música aí E hoje também no momento que eu estou fazendo esse vídeo Ele lançou a música aí Em parceria com Xande Avião JS mão de ouro Música muito top também Já fodado já deixei o meu comentário Se você não ouviu essa música ainda vale muito a pena Pois é rapaziada Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí pra estar ajudando o nosso canal Se inscreva se você não é um inscrito E compartilhe esse vídeo aí pros seus amigos Tamo junto e é nóis E aí